Olá pessoal, Antônio aqui com mais um vídeo, a gente está com esse canal, canal Tesla Brasil, há mais ou menos um ano e meio aí fazendo vídeos, a gente está com uma audiência bem legal, vocês participam bastante com comentários, com likes, compartilhamento, está ajudando bastante no crescimento do canal, já passamos de 900 inscritos, quando chegar a mil a gente vai fazer aquele sorteio do sketch do Model 3, aquele esboço do Model 3 que eu recebi quando fiz a reserva do Model 3 há dois anos, mais de dois anos, três anos já quase, e o motivo de eu ter criado esse canal, como eu disse em vídeos anteriores, foi realmente porque não existia conteúdo sobre a Tesla em português, pelo menos não de maneira abundante, a Tesla não é uma marca muito conhecida ainda, mesmo nos Estados Unidos não é uma marca muito popular, tem muita gente que não sabe ainda sobre a Tesla, e no Brasil ainda imagino que isso seja ainda mais difícil você encontrar alguém que conheça, que saiba o que é a Tesla, o que eles fazem, mas existe sim muita gente, como vocês são a prova disso, que sabem sobre a marca, que se interessam por notícia, então o meu objetivo realmente foi de focar nessa audiência, foi para que vocês ficassem informados sobre notícia, sobre o que está acontecendo com a empresa, eu sempre deixo bem claro que vocês podem deixar comentários negativos ou positivos, podem deixar deslikes se não gostam do vídeo, não tem problema nenhum, eu estou aqui para tentar passar para vocês informações que vocês queiram ver, se o que vocês estiverem vendo não seja o que vocês queiram ver, vocês me digam, me mandem um e-mail, me deixem comentário nos vídeos, canal teslabrasil.com, comentários, deixem deslikes, não tem problema, mas se você deixar deslikes, deixe um comentário dizendo o porquê, para eu saber o que é que eu posso melhorar no futuro, mas enfim, estou falando, estou saindo do assunto aqui, o motivo desse vídeo é para mostrar o novo logo do canal, quando eu fiz, quando eu criei esse canal, o logo foi uma coisa meio improvisada assim, que eu fiz, e agora aí já depois de algum tempo, há alguns meses já eu estou aí tentando criar um logo novo, uma coisa que represente mais o objetivo desse canal, o que que é, o que que é o canal teslabrasil, sobre o que que a gente é, então o logo oficial do canal de agora em diante é este aqui, então de agora em diante você vai ver que o logo no youtube vai mudar, daqui uns dias eu vou mudar o logo no youtube, no instagram, no twitter, e esse vai ser o novo logo de agora para frente, espero que vocês tenham gostado, deixa seu like se você gostou, se você não gostou, como eu disse, deixe seu comentário, fiquem ligados para mais vídeos essa semana, vou estar postando vários vídeos sobre o Auto Show de Los Angeles, que está acontecendo ainda aqui na Califórnia, mas por esse vídeo é só, abraço gente, até o próximo! Transcrição e Legendas Pedro Negri